RKA3JV Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar um fenômeno causado pela luz, seja ela luz natural, como a do Sol, ou uma luz não natural, como a de lâmpadas, lanternas e eletrodomésticos. Vamos entender o que acontece quando essa luz atravessa certos tipos de objetos. O primeiro deles, que quero mostrar para vocês, são os objetos transparentes. Os objetos transparentes são aqueles objetos feitos de um material em que a luz consegue atravessar totalmente a sua superfície. Ou seja, quando a luz chega a esse objeto de material transparente, essa luz vai ser passada para o outro lado do objeto, transpassando ele. Agora, vamos supor que, atrás desse objeto de material transparente, exista um outro objeto qualquer, de qualquer material. Nós, que estamos do outro lado do objeto transparente, conseguimos ver com nitidez o que há atrás do objeto transparente. Por exemplo, pensa na janela da sua casa. Se você está do lado de fora da sua casa e o vidro da janela está fechado, você ainda consegue ver através do vidro que tem dentro da sua casa, pois o vidro é um objeto transparente. Nosso segundo exemplo são objetos opacos, ou seja, objetos feitos de um material que não permitem a passagem da luz. Diferentemente dos transparentes, nós não conseguimos enxergar o que existe atrás dos objetos opacos. Por exemplo, nós não conseguimos ver através de uma parede, e nem a luz consegue transpassá-la. Logo, confirmamos que a parede é feita de um material opaco. Nosso último exemplo são os objetos polidos. Nesses objetos, a luz não transpassa a superfície, mas também não é negada a sua passagem. Nesses objetos, a luz reflete ao seu meio de origem, ou seja, quando a luz toca o objeto polido, a luz é refletida de volta para a origem dela. Um exemplo de um objeto polido que reflete a luz é o espelho. Bom, por hoje é só. O assunto luz e iluminação tem muita coisa para aprendermos. É um assunto bem extenso, mas para a aula de hoje eu quis focar apenas nesses conceitos. Bons estudos e até a próxima!